Fala galera ligada no canal Zona Mista, vamos para mais um vídeo, a gente hoje vai inaugurar um quadro novo aqui no nosso programa, não é não, William? É verdade, o troféu Zona Mista que vai beneficiar aí os principais jogadores desse primeiro turno, né João Paulo? A gente vai fazer um resumo de tudo que rolou no primeiro turno do Campeonato Goiano e você confere esse prêmio aí com a gente a partir de agora! Tá aí pessoal, noite de gala aqui no Zona Mista, apesar da roupa, das vestes não estarem tão adequadas assim, mas vamos lá, dar início ao prêmio, nosso prêmio Zona Mista, o primeiro contemplado vai ser o troféu William Rommel de gol mais bonito! Tudo bem, se eu ganhei essa honra aí, então a gente vai ver agora o gol que escolheu o nome, deve ser mérito do juvenil essa escolha de nome aí! Mas vamos saber agora quem foi o gol mais bonito, e foi o Tozin, né? Tozin da Aparecidência, vamos ver aí! Tozin é o primeiro contemplado da noite, não tem nome de atacante, Tozin! Mas sabe fazer gol que golaço, né William? Golaço, né? Depois um cruzamento aí feito de escanteio pelo Rafael Cruz, Tozin pegou de primeira sem chance para o goleiro Marcelo Rangel, essa partida foi no primeiro turno, obviamente, né? No começo do campeonato! Primeira rodada! É, primeira rodada e aí Aparecidência e Goiás empataram em 2x2 lá no Aníbal Batista de Toledo! Vamos para a segunda premiação agora, que é o troféu Igor Juvenil de revelação da base! E a gente vai contemplar aí o melhor jogador que veio da categoria de base e se destacou nesse primeiro turno de campeonato goiano! Tá aí o gol do Brunão, o zagueiro aí, revelação nesse primeiro turno, o zagueiro do Vila Nova, merece aí o troféu Juvenil porque veio da base e fez um belo papel, né João Paulo? É, a gente colocou o gol para ilustrar, mas o Brunão foi muito bem na zaga, está de titular, você vê que ele jogou 4 jogos no primeiro turno, o Vila levou só um gol nesses 4 jogos, ele ficou de fora do último por suspensão, foram 3 gols sofridos, coincidência ou não, quando o Brunão saiu do time a zaga deu uma caída! Pois é, fez dupla aí com o Wesley Matos, né? A dupla questionada de zaga do Vila, mas está dando resultado e merece esse troféu aí, o troféu revelação da base, o troféu Juvenil! Chegamos na metade da nossa premiação pessoal, vamos elencar aí o terceiro vencedor da noite, categoria especial é o troféu Zona Missa, um oferecimento nosso aí, show de bola, para o jogo que marcou história nesse primeiro turno, esse jogo foi Iporá e Aparecidense, eu explico porque que marcou história, foi a primeira vitória do Iporá num campeonato goiano de Série A, o time está jogando a Série A pela primeira vez e conquistou os seus primeiros 3 pontos nesse jogo contra Aparecidense, um jogo dramático, né William? Jogo dramático, né? O Iago marcou no finalzinho da partida para a equipe do Iporá e logo em sequência a presidência teve um pênalti, né João Paulo? Acabou desperdiçado. Só que foi desperdiçado, então esse foi o jogo histórico desse primeiro turno, até porque como a gente disse, foi a primeira vitória aí do Iporá na Série A do Goiano, o Iporá que subiu como vice-campeão da divisão de acesso, perdeu aí o título do Rio Verde, mas estreou no campeonato goiano aí, nessa primeira vitória na Série A. Confere aí! Tôzinho, rapaz! Tinha marcado o gol mais bonito, agora contribuiu para essa vitória histórica do Iporá. Vamos para o quarto prêmio, sem mais delongas, a gente vai anunciar agora quem foi para a gente o craque desse primeiro turno de campeonato goiano. E não podia ser diferente, o cara é sinônimo de gol, o Léo Gamalho, o Gamalhovic do Cerrado, né William? Também conhecido aí como o safadão do Centro-Oeste, né? O Léo Gamalho ali, que é o artilheiro da equipe do Goiás, se eu não me engano, mais de 80% dos gols da equipe esmeraldina. Gol em cinco jogos, a gente vai passar isso para você aí já. Aproveitamento fantástico, mas bora lá ver os gols. Tchau! 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 E sem demorar mais, vamos para o quinto prêmio. Chegou a hora de um dos prêmios mais especiais que a gente preparou aqui, né William? É o troféu Durval do Centro-Oeste. A gente fez com todo carinho para o cidadão mais simpático desse primeiro turno de campeonato goiano. E vocês vão entender por que troféu Durval do Cerrado, né? O Durval do Centro-Oeste. É isso aí. E o vencedor desse prêmio é o técnico do Vila Nova, o Mazola Júnior, que está sempre, ou quase sempre, ou quase nunca, na verdade, sorrindo, né? Você vai conferir aí agora. Seriedade em pessoa, né William? Não, seriedade em pessoa, né? Até quando você vai pedir para sorrir durante uma foto, o cara fica cedo. Só que aconteceu isso, né? Por quê? O pessoal falou assim, não, Mazola, agora faz umas fotos um pouco mais alegres, mais leves, e ele fez isso aí, ó. Sensacional. É o típico sorriso de quem não está acostumado a rir, né William? É verdade. É descritivo, igual aí o Durval, lá do esporte, lá de Pernambuco. Um duelo de quem rir com fé entre o Durval e o Mazola Júnior, acabava o mundo, né? Explodia. É para sorrir o cara fica... Mas vamos então, a gente tem uma imagem muito rara agora, para dar uma quebrada assim, que a gente conseguiu fazer um registro do Mazola Júnior sorrindo. Ele riu. Ele riu. Foi ele riu de verdade, não fez essa risadinha do que ele fez aí na última foto. Foi depois de uma coletiva de imprensa, acho que ele não gostou muito da pergunta do repórter, ele acabou dando uma risadinha. É uma cena muito rara, então quem quiser tirar print aí do computador, tire do celular também, porque eu garanto que você dificilmente vai ver isso aí de novo. Vamos lá, vamos lá. Faltou o gol. O que que faltou para o Vila sair hoje com os três pontos, principalmente em frente à Arapuca desse time do Goianese? Faltou o que você falou muito bem. Faltou fazer o gol. Parabéns, Mazola Júnior. É o prêmio mais merecido dessa noite de gala aqui nossa, porque a gente admira muito o seu trabalho. Você é sensacional, vem fazendo um bom trabalho com o Vila Nova, mas nessa parte aí da simpatia, está realmente nos chamando a atenção. Um abraço aí, Mazolão, Mazola Júnior, técnico do Vila Nova. E chegou a hora do tão sonhado e esperado o último prêmio, né, William? É mais uma surpresa aqui minha para você, você não está sabendo o que vai rolar. É o prêmio do drible mais bonito do campeonato do Goiânia, do primeiro turno. O drible, é desconcertante, assim. A gente vai premiar, foi uma escolha minha, eu vou premiar o Jorginho por um lance que ele fez no primeiro turno. Um drible que deixou o adversário de queixo caído contra quem? Assiste aí. Vamos lá. Aí os jogadores do Atlético passando. Jorginho, Jorginho. Aí os jogadores do Atlético chegando de boa. Jorginho deu aquele olé clássico a nós. Ah, mas você está de sacanagem, né? Eu estou pensando que o cara fez uma jogada dentro do jogo, mas realmente... Foi o drible mais desconcertante. Vamos pedir para voltar aqui, para o editor voltar, a cara do William Rommel, depois que o Jorginho passa. Jorginho, Jorginho. Aí você vê que o cara, aí os jogadores do Atlético passando, passando mesmo, né? Passando no opaço de vocês. O drible mais bonito, Jorginho. O último premiado da noite. Vai ver que eu não tive aquela... Uma nembolência, vamos dizer assim, para chegar com qualidade para o cara. E acabou dando um drible em balas. Você não teve, foi nada. Mas a seta entrou para a história do primeiro prêmio Zona Mista e o Jorginho foi o último contemplado dessa noite. Tá então, essa foi a noite de gala aqui do Zona Mista. Premiações aí de diversos quesitos desse primeiro turno do Campeonato Goiano. Inclusive, eu até participei desse treino levando um olé do Jorginho, que eu nem esperava, meu amigo. Mas é isso aí. É um quadro novo. Agora o troféu Zona Mista, a gente vai fazer pelo menos sempre nos turnos aí do Campeonato Goiano. Mais para frente também, quem sabe. Então, você já sabe. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Fala, João Paulo. Pessoal, dá o like mesmo para a gente saber que vocês gostaram, para a gente até ficar mais motivado a fazer esse quadro mais vezes. É isso aí, um abração. Sigam o Zona Mista nas redes sociais, inscrevam no canal e é isso aí. Tamo junto. Falou. Vamos começar com a primeira premiação. A gente escolheu a equipe do Zona Mista, eu, o Juvenil, que não está aqui também, o William Rombel. A gente escolheu o prêmio de gol mais bonito do Campeonato Goiano. Quem que é, William? Não sei. Esqueceu? Esqueci. Quem que é o gol mais bonito? É o Tozinho. É o Tozinho. Tozinho que fez o gol. Não, não é para o Sport, não. Hã? Não é para o Sport. Ah, não? Não, hein. Vamos passar para a segunda premiação. O prêmio se chama Igor Juvenil Ferreira, que é o prêmio que eu me perdi nessa parte. O quinto prêmio é o troféu... Esqueci o nome dessa porra. Truvaldo, cidado. É, vamos fazer de novo. Ah, merda. Corta lá.